Você é aí Eu vou fazer, te vengo até cair Ei, você aí, me dá mineiro aí Me dá mineiro aí Ei, você aí, me dá mineiro aí Me dá mineiro aí Não vai dar, não vai dar não Você vai ver a grande confusão Eu vou fazer, bebendo até cair Me dá, me dá, me dá, oi Me dá mineiro aí